Hélio sempre foi um homem meticuloso. Sua pequena loja de chaves, situada na esquina movimentada da Rua das Chaves, era conhecida pelo seu bom atendimento, precisão e confiança. Hélio aprendeu sozinho a profissão de chaveiro e desenvolveu um método próprio de fazer cópias de chaves e consertos de fechaduras. Orgulhava-se de ter aprendido uma profissão que iria ser o seu meio de vida. Ele acreditava que sua missão não era apenas de fazer um bom serviço, mas também proporcionar segurança e tranquilidade aos seus clientes. Uma tarde, enquanto trabalhava em sua bancada, um cliente peculiar entrou na loja. Seu olhar era hesitante e ele segurava um molho de chaves antigas. Contou para o Hélio sobre um casarão herdado de sua avó e as chaves. Já desgastadas pelo tempo, eram as únicas que restavam. Pedindo que fizesse cópias perfeitas, frisou a importância emocional daquelas chaves. Hélio aceitou o desafio. Colocou cada chave sob a lente de aumento, estudando minuciosamente seus detalhes. Enquanto copiava cada uma, pensamentos sobre heranças, memórias e conexões familiares o invadiam. Sentia a responsabilidade de não apenas replicar um objeto metálico, mas também de manter viva uma parte da história de seu cliente. Após várias horas de trabalho intenso, Hélio entregou as chaves copiadas com um sorriso sereno. O cliente, emocionado, não pôde conter as lágrimas. Agradeceu, dizendo que aquelas chaves significavam muito mais do que poderia expressar. Para ele, Hélio não era apenas um chaveiro, mas um verdadeiro guardião de memórias. Hélio continuou seu trabalho diário com um novo brilho nos olhos. Cada chave que copiava, ele via como uma oportunidade de unir o passado ao presente, ajudando seus clientes a preservar o que de mais precioso possuíam. Na pequena loja da Rua das Chaves, Hélio consolidou sua reputação como chaveiro que, com suas mãos habilidosas e coração dedicado, transformava simples pedaços de metal em verdadeiros tesouros. Obrigado.